A cadeia entrópica e negentrópica cria por sua vez diferentes elementos, indivíduos diversas espécies oriundas de uma mesma espécie mãe original, que tem que se adaptar às adversidades do meio ambiente e se reproduzirem para sobreviverem. A cadeia entrópica e negentrópica através de diferentes espécies originadas de uma mãe original, tem por responsabilidade criar e desenvolver repertórios comportamentais para a solução de problemas ambientais. Durante a adaptação. A cadeia comportamental cria e desenvolve por sua vez. Ritos e mitos que fazem papel de ensino e aprendizagem por meio da experiência de iniciação ou de passagem. A cadeia comportamental entrópica e negentrópica gera o comportamento verbal do falante e do ouvinte. Através da aprendizagem alfabética que visa a alfabetização formal do indivíduo. A cadeia entrópica e negentrópica forma semântica do indivíduo. Através da aprendizagem alfabetização. Sua argumentação. Através da aprendizagem alfabetização. 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 Acaba criando e desenvolvendo Um mundo narrado E um mundo aumentado como ferramentas Das espécies mais evoluídas A cadeia entrópica e negentrópica Cria e gera, desenvolve cultura e formas de arte Onde o artista dramatiza o que ele não teria como Desenquenhar na vida anímica Transformando a arte num veículo Inconsciente Dramatizado A cadeia entrópica e negentrópica Cria e desenvolve a política e a segurança Como meios de expressar Seu superego e sua fraternidade Sua socialização e convivência Por meio das leis Ordem e segurança Proteção A cadeia entrópica e negentrópica A cadeia entrópica e negentrópica Cria e desenvolve a justiça Como ferramenta Como ferramenta de controle De vigilância Segurança e poder Sobre os indivíduos e grupos Através As espécies As espécies Que se sobressairam Na escalada evolutiva A cadeia entrópica e negentrópica A cadeia entrópica e negentrópica A cadeia entrópica e negentrópica E desenvolveu a paz e a ordem A cidadania e a justiça social Como forma Como forma de se auto-regular E de se auto-equilibrar Na balança evolutiva Através Das espécies Que sobreviveram E da sua vida E da sua vida Somos 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 Obrigado.